Salve, salve seus terráqueos! Tudo bom com vocês? Espero que sim, família! Parei de trabalhar na UBMOTO aqui em Fortaleza. Eu vou falar pra vocês aí tudo detalhado aí, o que aconteceu aí pra me ter parado de trabalhar de UBMOTO aqui em Fortaleza. Muita gente aí fala que UBMOTO, trabalhar na UBMOTO é muito bom, galera, mas não é cima de rosa não, viu? Eu vou falar pra vocês aí tudo em detalhe. Mas antes de eu falar, galera, eu já queria pedir pra vocês aí pra deixar aquele likezão aí pra ajudar o canal. Não paga nada e fortalece bastante. Vou estar aqui trazendo aqui vários conteúdos no canal. O meu canal não vai acabar, galera. Eu vou só... como é que eu posso dizer? Eu vou falar só pra vocês o que acontece na UBMOTO e por que eu parei. Então assiste esse vídeo até o final que vocês vão gostar bastante. Terracos, agora sem enrolação, vou falar pra vocês aqui os motivos que fez eu parar de trabalhar de UBMOTO. Mas antes, eu queria mandar um salvezão aí pro meu parceirinho aí, Alex Vitor, aqui de Fortaleza, aqui do bairro Jacarecanga. Tamo junto, meu mano. Satisfação total. Galera, um dos motivos foi muita humilhação, galera, que a gente passa, viu? A gente passa com muita humilhação trabalhando de UBMOTO. Não é fácil, galera. Muita gente fala, ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Paga bem? Considerável, galera. Porque também tem outros vários e vários buchos aí que acontecem na UBMOTO. Porém, é uma renda boa. Ajuda bastante na despesa de casa. Tem gente que trabalha só de UBMOTO e vive muito bem aí. Tem seu lazerzinho. Tem as suas horas aí pra fazer UBMOTO tranquilo, sem pressa. Muita gente acha melhor do que CLT. É, tipo, tem seu pós e seus contras. Também vou fazer um vídeo falando sobre isso aí. Sobre CLT, trabalhar de CLT e trabalhar de UBMOTO. Mano, tem um lado bom e tem um lado ruim dos dois, né? Eu vou fazer um vídeo aí bem específico falando sobre aí, bem detalhado, que vocês vão gostar bastante. Então, se você não for inscrito, vai se inscrevendo aí que esse canal aqui, meu amigo, é top das galáxias. É só conteúdo top pra ajudar vocês, beleza? Sim, Terracos, vamos falar das humilhações. Vou botar uma específica, que eu fiz até um vídeo falando sobre isso, o que aconteceu. Mano, foi assim. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí, porém, vou falar aqui pra vocês aqui, só um resumidozinho. Foi de um passageiro que eu peguei. Ele queria ir pro shopping, né? Eu levei ele no shopping e tal. Cheguei lá no shopping, lá na cancela pra abrir, ele tirou o capacete. Aí, galera, como aqui em Fortaleza dá muita multa. É multa mesmo, se você der um vaciluzinho, deixa tantinho assim, meu amigo. Não tem perdão, não. Aí, galera, taca a caneta mesmo com gás. Aí, o que acontece? O cara tá se prevenindo pra não levar essas multas. Paguei até duas multas agora, deixa eu ver, antes de ontem. Graças a Deus, tô todo em dias aí. Tô sendo uma multa na minha moto, mas esse ano, acho que eu levei umas oito multas. É, na Uber moto, muita coisinha simplesinha que acontece, até quando você deixa o passageiro e ele estiver demorando pagar, é perigoso você levar a multa por estacionamento. Não tem moleza, galera. Não é moleza ganhar dinheiro na Uber, beleza? Sim, uma das coisas foi isso aí. O cara tirou o capacete, queria entrar dentro do shopping aí de capacete, sem capacete. Tirou o capacete, queria entrar, porque queria entrar no capacete. Ô, sem capacete. Não, mano, não dá boost não aí. Mano, coloca o capacete aí pra gente evitar aí eu levar multa e tal. Eu sei que o cara se zangou. Pegou, era 5 e 40 a corrida, galera. 5 e 40 era 5 e 60. Eu tô ainda doidinho aqui ainda, porque, mano, as pessoas querem fazer o cara de beijo. Se liga, todo errado, ainda quer ter razão. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Pegou o dinheiro assim, jogou assim, ó. Tipo, pegou o dinheiro assim, ó. Aí jogou assim na minha mão, assim, jogando, tipo, na minha mão pro chão. Aí derrubou o dinheiro no chão, o dinheiro voou. Aí eu fui juntar na maior humildade, o cara foi-se embora também, não disse nada. A vida que segue, mano. Na moral mesmo, pra mim, é só uma aprendizada aí pra vida aí, pra ter paciência. Porque se eu for pra agressividade, galera, não leva nada. O que que eu vou ganhar? Nada. Então, Deus sabe de tudo, galera. Quando acontecem essas coisas com vocês, respire fundo e deixa que Deus age. Porque o que a gente faz aqui, paga aqui na Terra, viu, menino? Esse negócio aí, eu, 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 particularmente, Felipe Senna. Eu acho que o céu e o inferno é aqui na Terra. O que você faz, você vai pagar aqui e custa bem caro. Sim, galera, outra humilhaçãozinha aí que a gente passa muito aí. E não sei se é a gente aí, mas muito motoqueiro, o UberMoto já comentou que já passou por isso também. Foi de ir no posto de gasolina, pedia lá a chave pra urinar. E, mano, negado. Diz que tava sem chave, disse que perdeu a chave. Faz mal a enrolação. E, mano, eu sei que não é obrigação dos caras, mas, mano, a gente vai lá na maior humildade, se liga. Aí o cara vai na limpeza, vai lá dar descarga, tudo bonitinho. Mas, pra mim, eu, Felipe Senna, eu acho uma humilhação o cara ir no posto de gasolina, que o cara abastece. E o cara chega lá e leva o não aí pra usar o banheiro. Mas tem muitos postos de gasolina, os caras são 10 anos aí, só pede só pro cara depois deixar a chave lá. Tipo, pegou a chave, usou o banheiro, entregou a chave. Mano, é de boa. Dá descarga, mano. Sempre que você usar o banheiro de descarga, isso é higiene, beleza? Mas, mano, a gente passa por esse constrangimento aí de a gente pedir a chave. E muitos frentistas de alguns postos negar isso pra gente. Eu não sei se são ordens, mas isso acontece. Então, é, Rácus, e outra coisa que tá acontecendo bastante aqui em Fortaleza é assalto. Tão assaltando bastante nós, o Bemoto, mano. Cara, isso aí eu deixo indignado, mano. A gente é tão sofredor, dá trabalho aí pro cara juntar um dinheirinho no final do dia e, mano, os caras vão roubar nós, cara. Assaltar o cara, mas eu fico doidinho com esses caras que assaltam o trabalhador, mano. Isso é muita sacanagem. Dá trabalho pra nós, tipo, dá trabalho pra nós ganhar dinheiro e os caras ainda fazem uma sacanagem dessa. Sim, galera. Aí o que foi que eles fazem aí assaltando o trabalhador? Como é que eles fazem? Não sei se é combinado, galera, mas, tipo, tem uma pessoa que pega a corrida pra um determinado bairro. Chegando lá, a gente deixa a pessoa e, quando a gente vai saindo, os caras vão lá e abordam a gente. A gente, quando eu digo assim, nós do Bemoto, em alguns vídeos eu até vi aí. Só que, como esse vídeo aqui é na correria, galera, porque eu também tô trabalhando de outra coisa aí, aí não deu pra mim procurar esse vídeo pra vocês aí em algum dos grupos aí que eu tava. Sim, aí o que a pessoa faz? Deixa o passageiro, quando vai saindo, os caras vão lá e levam moto, celular e o corinho de rato que o cara trabalha no final do dia. Isso é muita sacanagem, galera. Eu acho que nós da UBMoto, nós sofrem. Fora dos passageiros aí que eu vou falar mais na frente aí o que os passageiros fazem com a gente também. Galera, e a outra coisa aí é multa. Mano, eu tava até falando aí no começo do vídeo aí algumas coisas aí das multas, mas, mano, aqui em Fortaleza multa bastante a gente. Viseira levantada, estacionamento. Mano, eu levei uma multa de estacionamento que eu vou falar pra vocês, não foi nem um minuto parado. Nem um minuto. O que foi que aconteceu? Desci a passageira. Olha o que aconteceu. Desceu, fui deixar a passageira aqui no centro da festa aqui de Fortaleza, a passageira desceu. Eu só fui responder só um negócio rapidez aí no WhatsApp, coisa padrão, acho que a maioria das pessoas fazem. Só fui responder um sim ou não e saí. Menos de um minuto, mano, foi ligeiro demais. Multa por estacionamento. Aí eu, meu Deus do céu. Pensa na perseguição, galera, aqui em Fortaleza, é que o negócio de multa. Outra coisa também, o GPS. GPS da Uber, eu vou até fazer outro videozão aí falando sobre o GPS da Uber. Mano, eu já entrei em contramão sem querer e já tentaram, tipo, várias vezes já ele me botou pra ir na contramão, só que eu consegui ver aí as placas indicando pra não entrar. O que que acontece? No meio da correria, a gente não percebe, porque no meio da correria o cara tá pegando a corrida, tá pegando a dinâmica, truando lá em cima e o cara quer pegar o passageiro rapidinho, o passageiro é bem pertinho. Aí tu manda tu virar assim à direita, contramão, já aconteceu comigo. Então não dá pra trabalhar com o GPS da Uber aí, confiando nela 100%. Na Waze, galera, dá pra confiar aí 95%, porque eu também já levei uma multazinha com o GPS da Waze. O que aconteceu? Ele mandou entrar na rua à esquerda, não era contramão, era mão certa. Porém, tinha uma faixa contínua, aí não podia virar pra esquerda. Aí foi outra multazinha também. Mano, é multa aqui por várias coisas, galera. Tem várias coisas aí que acontecem aí. Passar no sinal amarelo, indo pro tipo, pro vermelho, é 3 segundos. Mas tem fotossensor, tem semáforos aí que não é assim. Eu passei aqui, deixa eu ver, 6 anos aqui em Fortaleza, sempre fazia isso e chegou um dia que isso mudou. Eu não sei se... eu não testei mais daqui pra frente quando a amarela eu encosto pro lado e paro. Galera, eu ia até falar sobre acidente. Eu vou aproveitar aqui e falar sobre acidente também. Justamente por causa de sinal amarelo, que foi o que aconteceu. Justamente isso, eu levei multa passando o sinal da amarelo pro vermelho, resolvi parar no sinal amarelo. E adivinha? Acidente com passageiro. Isso mesmo, me acidentei com passageiro. O passageiro pulou de cima da moto quando escutou o carro brecando, que cantou o pneu. O passageiro pulou da moto e eu tomo na traseira da minha moto. Isso mesmo, galera. É tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que acontece agora, o que é bom vocês fazerem aí quando vocês forem parar no sinal amarelo, pra não levar multa. Porque quando tá no semáforozinho mesmo normal, que não tem fotossensor, amarelou, o pai vai-se embora. Mas os que tem fotossensor, o pai para. Mas só que o pai para diferente agora. Quando vai passar num semáforo que tem fotossensor, o que o pai faz? O pai encosta do lado do meio do fio, do lado direito ou do lado do meio do fio, do lado esquerdo. Não fique no meio, porque tem carrozão aqui, suga aí, meu filho. E bate mesmo, o pai aqui, ó. Prova viva. Terracos, e a outra coisa é passageiro. Mano, tem muito passageiro aqui, carne de pescoço, viu? Eu não sou um cara de falar mal de ninguém, mas tem uns passageiros aí que falam cara de besta. Muito mesmo, na moral. Chama a gente e a gente fica lá com cara de besta esperando e não fala nada. Some, parece que pede e esconde o celular. Ah, geralmente na Ubermoto, eu não sei quando é que vocês vão verem aí, ou se já deu certo para vocês, ou pelo menos para mim, já esperei até 5 minutos e não recebi taxa de espera. E o problema, galera, nessas taxas de espera, é que o cara fica muito exposto na rua. Tanto para levar a multa, que o cara, tipo, tem um lugar lá que você pode parar, mas não pode estacionar. E se você passar determinados minutos, você é multado por estacionamento. Como eu disse para vocês, eu já fui deixar uma passageira, demorei menos de um minuto e já levei multa por estacionamento. Então, tem esse detalhezinho aí de passageiro aí, fazer isso com a gente, fazer a gente de besta esperando eles. Outros respondem, mas está se arrumando. Aguarde aí só um minutinho, já eu chego. O certo seria estar pronto para quando a gente chegar, ele só embarcar e a gente ir. Mas muitos aí fazem o cara esperar um pouquinho. O problema é como eu disse, o problema é o cara ser assaltado e multado. Porque aí o resto dá, se for uma corridazinha boa, dá para o cara esperar. Mas se for no horário de pico, aí só faz raiva mesmo para o cara, se liga. Infelizmente, acontece isso aí também com passageiro, passageiro ignorante, abusado. Mano, acontece várias coisas aí com questão de passageiro, que o cara deve ter bastante paciência. Galera, e a outra coisa é o desgaste da moto. Desgasta bastante a moto. Tem corrida aí, galera, que a gente pega que não vale a pena. Principalmente pessoas acima do peso mesmo, galera. Que tem umas pessoas aí, galera, não é preconceito. Mas tem umas pessoas que fazem a gente ficar em cima do tanque, porque não cabe no lugar do passageiro. Se liga. Isso aí, galera, eu não vou aceitar mais. Porque já aconteceu o caso aí de passageiro quebrar amortecedor de alguns Ubermoto. Vou até fazer outro vídeo falando desse caso aí de um parceiro nosso. que ele até tirou uma foto do amortecedor quebrado depois, que ele pegou um passageiro bastante pesado. Sim, Felipe, tu parou só por causa dessas coisinhas aí, essas coisas padrãozinhas aí. Sim, galera, eu dei uma parada aí na Ubermoto. Não parei de vez, eu só dei uma pausa aí. Porque, galera, eu estava muito estressado aí trabalhando na Ubermoto. Muito estressado mesmo. Tipo, no começo já tem o que eu vou fazer, acho que é oito ou nove meses aí na Ubermoto. Fazendo aí, bem dizer, todo dia. Eu tinha época que quase lavava aí de manhã, tarde e noite. Porque a gente gosta de dinheiro. Estava aí com promoção muito boa, se liga, galera. Tipo, na Uber dá para você ganhar um dinheirinho. Só basta você saber escolher as corridas, se liga. Eu vou fazer até um videozinho também sobre isso aí também. Galera, lembrando, eu não vou parar de fazer o Ubermoto. Eu só parei por um tempo aí. Só para, tipo, como se fosse uma férias para dar uma relaxada. Mas eu não estou parado, viu, galera? Eu estou trabalhando. Aproveitei que a minha lojinha aí, final de ano aí, estava vendendo bastante. Aproveitei para dar uma moralzinha lá. Porque estava minha esposa lá. Eu chamei minha irmã para ajudar. E fui também atrás de mercadoria. Para não deixar faltar mercadoria. E aproveitar esse finalzão de ano aí, se Deus quiser. Vai ser bom para todo mundo. Beleza, galera? Então vai ter mais video de Ubermoto. Só que mais na frente, beleza? Estou tirando um tempozinho aí para dar aquela relaxada. Para voltar com tudo. E fazer só conteúdos top para vocês, beleza? Mas sempre estou trazendo conteúdo aí de moto. Dicas de moto. Vlog. Motovlog aqui em Fortaleza. Vídeos aí de carro. Motovlog aí com a minha esposa aí. Que ela tirou a habilitação. Só não deu tempo fazer ainda gravações junto com ela. Porque meu filho está de férias. E aí não dá para nós dois sair juntos e deixar ele aqui sozinho. Porque aqui em Fortaleza só mora eu e ela. Mas em breve aí ele vai voltar a estudar na próxima semana. E vai vir vídeos aí muito top. Porque vocês vão gostar bastante. Bastante aí animado. Com humor. Para a gente se divertir muito, beleza? Então se você não for inscrito. Vai se inscrevendo aí. Porque aqui esse canal aqui vocês vão gostar bastante. E família. Poxa, deixa aquele likezão aí para ajudar o canal. Não paga nada. E fortalece bastante, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Que vocês consigam aí realizar todos os sonhos de vocês, beleza? Tamo junto. Marcha. E não pare para você realizar todos os seus sonhos. Tamo junto. E aí Obrigado.